Ana Maria grava vídeo polêmico em apoio a Patrícia Poeta após boatos. De verdade. Bom a gente fazer festa, né? Eu gosto de ir na festa só receber amigo que eu gosto, assim, né? Amigo mesmo, de verdade, sabe? Não é amigo de falar algo, é amigo. E aí, aqui, ó, aqui tem daqui, ó, cantor do Mioca que tá ali e essa moça aqui, dona Patrícia Poeta, que veio passar o domingo, sábado, 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 sábado. Obrigada pelo convite, viu, Ana? Eu gosto muito de você. A gente tá falando isso agora, fora da câmera, mas Ana sabe o quanto eu admiro ela, o quanto eu gosto dela, assim, tem um carinho muito grande pra você. É muito legal estar aqui hoje, né? Muito obrigada pelo convite, tudo igual, né? O quadro recíproco e lindo. E lindo. A gente tá com a energia boa, né? Bruto! Várias energias boas. Esse barco tá nunca pronto, hein? É, doutor. Muito bonito. Oi? Tá ótimo. Bom São João, então vamos curtir. É menino agora, né? Menino. Menino, a gente, Brasil é linda aqui no dia. Lávia, aproveite as férias por mim, tá bom? Tá bom, vou ficar pensando em você toda noite. E eu falo assim, olha ela lá. Um beijo, Ana Maria. Amo você, viu? Show. Ana Maria grava vídeo corajoso ao lado da apresentadora. Semana foi turbulenta nos bastidores da Globo. Um vídeo publicado pela apresentadora Ana Maria Braga, neste final de semana, pegou os seguidores de surpresa nas redes sociais. É que ela convidou Patrícia Poeta para a festa junina em sua fazenda e fez questão de compartilhar um vídeo declarando apoio à colega de emissora. No vídeo, as duas surgem abraçadas e trocando elogios. Vale lembrar que essa foi a primeira aparição da apresentadora do encontro após a demissão de seu colega Manoel Soares. Ele foi desligado pela Globo na última sexta-feira. Aos 74 anos, a apresentadora Ana Maria Braga deu detalhes de como é sua fazenda, chamada de Fazenda Primavera. Ela fica localizada em Bofete, no interior de São Paulo, e possui cerca de 150 alqueires de terra, além de duas cozinhas e cinco suítes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho